Música Música O vereador Francisco Paixão do PSD tomou posse como suplente na Câmara Municipal de Campinas, veja. O vereador Francisco da Paixão assume pela segunda vez uma vaga de suplente na Câmara Municipal de Campinas. Já fazendo parte dos trabalhos do Legislativo na mesa diretora, ele conta quais são as suas expectativas para os 30 dias de mandato. A princípio de 30 dias, vamos torcer para que ela seja eleita, para que possamos continuar aqui por mais um período. A expectativa é sempre a melhor possível, poder dar contribuição em projetos, em discussões que venham a enriquecer os debates e contribuir com a cidade de Campinas. O primeiro mandato exercido por Francisco da Paixão foi na última legislatura, substituindo o ex-vereador Dário Saad. Agora, ele ocupa a vaga da vereadora Neuza do São João. Francisco da Paixão nasceu em Botucatu, é casado e tem três filhos. O vereador é militar aposentado e foi professor de letras e pedagogia. Para esse período de trabalho, ele vai primeiro analisar o ambiente do plenário, para depois elaborar propostas. A ideia a gente tem, tem a ideia de projetos, mas no momento eu prefiro aguardar um momento mais, sentir o clima da casa para poder estar encaminhando esse projeto. Música 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 Música